O Zazu! Pronto. E como é que nos livramos dele? Eu sei. Olhem só para esse. Se duas pequenas sementes da romance a florescer na savana, os vossos pais vão vibrar. Ao ver os dois prometidos assim... Prometidos? 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 Namorados? Noivos? Queres dizer... Que um dia os dois serão casados? Ya! Zazu ajuda-me! O teu pai está a caminho. Segura-te! De pressa! Ali! Ali naquela árvore! Aguenta de cima! Aaaaaah! Aaaaaah! Oscar, isto é horrível! O que é que fazemos? O que é que eu faço? Ah! Eu vou pedir ajuda! É isso mesmo, Yoh! O que é que você faz? Aaaaah! O quê é que fazemos? O que é que que fazemos? O que é que fazemos? Simba Simba, ele está vivo Ele está vivo Está na hora Para lá, para com isso Não posso parar, isso vai voltar Um macaco tão esquisito Queres parar de me seguir? Quem és tu? A pergunta é, quem és tu? Antes eu sabia Agora não tenho a certeza Pois eu sei quem és tu Vem cá, é um segredo Já chega, o que isso quer dizer afinal? Quer dizer que és um babuíno E eu não Eu acho que estás um bocadinho confuso Não, não sou eu quem está confuso Tu é que não sabes quem és Ah, eu suponho que tu sabes Claro que sei És o filho de Bufasa Deus? É, espera Tão bela Mesmo na morte Que os anões não tiveram coragem de a enterrar Fizeram-lhe um caixão de vidro e ouro Para que pudessem velá-la eternamente O príncipe, que procurara por toda a parte Ouviu falar da donzela que dormia no caixão de vidro E tem de sentir-se bem-vinda Venha por aqui, mademoiselle Bem, fala em baixo Se o homem descobre isto, corta-nos o pescoço Claro, claro Mas o que é um jantar sem um pouco de música? Música! Minha cara mademoiselle É para nós um orgulho, um enorme prazer Tê-la connosco E agora, convidá-mo-la a descontrair-se Sente-se nessa cadeira Enquanto a sala de jantar com orgulho apresenta O jantar Para jantar Para jantar Nós te vamos convidar Guarda na popa A tarxerí Vem cá para jantar Ah, uma na outra vez Uma na outra vez Sim Ainda se lembram? Cozinhar outra vez Ser bonito outra vez Como a mademoiselle a nichar Ser humano outra vez Ai, humano outra vez Por um pouco de luz e de charme Cortejar outra vez Chique e forte outra vez Os maridos em tudalalá Só por algo de céu E tu suíte a meu Quero ser Sou humano outra vez O grande rio corre em paz Apesar do seu vigor Barca o curso com rigor Por isso os rios têm vida longa Vai certo Ao compasso do tambor A minha filha fala com uma sabedoria maior do que a sua idade Nós chegamos aqui com ódio nos corações Enquanto ela chega com coragem e compreensão Daqui em diante Se tiver de haver mais mortes Não serão provocadas por mim Soltem-no Meu filho Meu pequeno Hércules Que sentimental Sabe, já não me sentia assim Encasgado Desde que fiquei com uma cabeça de gamba no goto Isto é uma festa ou um funeral? Bela pontaria Isto é demais Usei todas as minhas armas e ele nem... Oh? O que é? Isso Não sei Eu achei que eram giras Tenho 24 horas para me livrar desse bruto Todo o esquema que andei a preparar durante 18 anos Podes fumar-se E tu Estás a usar Essas porcarias Sede? Dêem-me esses pneus titânicos E dêem cabo de todo o pessoal Uou, apagaram o meu cabelo? Hora da vingança Cobram-me Com o quê? Boa, Slim Calem-se, parvos Vamos ao trabalho Escutem lá Há patifos neste chão A quem já deitei a mão Que pensavam ser os reis de todo o medo Por piores que possam ser Poderão jamais vencer Faço tudo sem mexer sequer um dedo Eu sou demais, pois, demente e mal também E já vão ver, pois, o que faço mesmo bem Eu canto A forma mais suave de roubar Sepato O gado vou poder hipnotizar De me ouvir cantar Os pássaros Cantam As meninas Cantam As criancinhas arranhosas Cantam Eu? Não Sou o Yodel Que é uma arte Bem, talvez não gostassem do teu Yodel Não há problema, Chumbo Cheira-me que este vai ser um passo difícil Fica com um dos meus Obrigado, amigo Um amiguinho para o Chumbo Eu começo os testemunhos Olá O meu nome é Bruce Olá, Bruce Há três semanas que não como um peixe Palavra de honra Ou que façam comigo uma sopa Tu és uma inspiração para todos nós Muito bem, quem é a seguir? Oh, 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 eu, eu, eu Sim, essa caixinha aí da frente Anda para aqui Boa tarde, majestade Estou aqui porque recebi uma convocatória Ah, cá está ele, o homem da aldeia Ah, Pacha Eu recebi esta convocatória Pacha, pois é Era contigo que eu queria falar Ah, sim? Ouvi dizer que podes resolver o meu problema Tu podes resolver o meu problema, ou não? Olha, eu posso tentar Boa, boa Era isso que eu queria ouvir Tens noção de como a tua aldeia é importante para o Império? Bem, semeamos as colheitas que vocês usam no palácio Também queremos os lamas que vocês A minha aldeia? Ah, sim Tu tens aqui uma bela barraca no alto da colena, não é? É, a minha família já vive aí em cima há seis gerações Ah, você salvou uma vida Ah? E então? Eu sabia Sabia o quê? Que você tem um lado bom, afinal Não, não Admita Ah, ah, não Tens sim Não, não Eu sei que tem Não, não Ei, não me deixou cair Então, qual é o problema? Ninguém é assim tão cruel Não ligues ao que eu disse Eu falei sem pensar Sim Claro Ah, é melhor irmos andando Sem a ponte, são quatro dias até ao palácio O quê? Ainda me vais levar? Apertai-lhe a mão, não é? Sim, é É, mas espero que percebas que isso não muda nada Ainda vou construir a Cusco Utopia, quando chegar Bem, quatro dias é muito tempo Quem sabe, talvez mude de ideias Aham, quatro dias Ouve, não me queres levar ao colo? Nem por isso Ok, bem, vou arranjar um sítio para tu Não, ei, ei, isso é a minha cama Vais enchê-la de germes Ah, fixe A minha poltrona é mais confortável O quê? Oh, I don't know I don't know what is in my pocket É só um roupeiro Queres ir dormir? É, esse parece o Randall O Randall é o teu monstro Achas que ele vai sair do roupeiro para te assustar Oh, bolas Como é que eu explico isto? Não tem nada Vês? Não está aqui nenhum monstro Bom, agora já está Mas não te vou meter medo Estou de folga Ok E se eu ficar aqui Até tu adormeceres Vá lá Agora dorme Oh Faz-o Ah, tu Nós Dois Dormir Mike, essa não é a porta da Boo Boo? O que é o Boo? É o nome que resolvi dar-lhe algum problema Sally, não lhe devias dar um nome Se lhe deres o nome Vais afeiçoar-te a ela Agora põe a coisa onde estava Ou eu juro que até Olá Nós estamos a ensaiar a cena A cena dramática de uma peça chamada Põe a coisa onde estava Ou eu juro que até É o musical É Põe a coisa onde estava Ou eu juro que até Pum, 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 pum Corta Ainda estamos a ensaiar Há muito para fazer Ai, precisamos de figuração Sally, acabou-se Agora diz a deusa Onde é que ela foi? O que é que tu fizeste? Onde está ela? Eu não acredito Você já está a fugir outra vez Põe a dizer, era só o que Espera aí O sol está a nascer, pá É bestial Ha, ha, ela foi-se Ei, ei, ei Onde é que vais? Sally, por favor, não estragues tudo Estamos quase a bater o recorde Algaria, encontrá-la E o problema passa a ser dessa Algaria Não o nosso Ela já lá vai Mas o que é que estão a fazer? Estão a ensinar uma peça Ela já lá vai Cala, Klasowski